Música Eu e o Pai somos um, sempre uma verdade absoluta, né? Eu e o Pai somos um, o Senhor é meu pastor, a graça de Deus me basta. A mente do Cristo é a minha mente, qualquer coisa desse tipo. Fica o tempo que puder ali. Se vê que está percebendo que está cansando ou deixando de ter aquele desejo interior de fazer, para de fazer. Se der sonorência, a pessoa pega e fala assim, eu vou ler um livro aqui, como você está lendo, daqui a pouco está aqui o som, aí a frase recomendada é a seguinte, a fata de Satanás, sabe? Porque existe uma tendência inconsciente da pessoa bloquear a verdade. Porque o inconsciente, o que ele é? É a mente falsa que quer permanecer sendo quem ela julga ser o nosso ser. Eu coloquei aqui no capítulo, o impostor, que é essa mente carnal, querendo ficar no lugar da mente do Cristo, que é a nossa. Então, tem pessoas que falam assim, ah, eu estou lendo aqui um pouquinho, mas eu durmo, mas é gostoso, eu fico relaxando gostoso depois de ler um pouquinho. Sabe? A verdade é, qualquer ponto que nós vamos fazer, leitura, meditação, qualquer tipo de coisa, é o estado máximo de alerta que o ser pode ficar. É como se você estivesse esperando chegar, é como se a pessoa falasse assim, olha, se você ficar atento aí que vai cair, a hora que caiu um papelzinho na sua frente, você vai ganhar 10 bilhões de dólares. Eu falo assim, olha, sabe? Porque o reino de Deus vale mais do que tudo isso aí. É, tem que dar um estado alerta mesmo. É um estado, tem gente que pensa que é tipo mediunidade, que é transe, fica estiliente lá, quase dormindo, vagando com a mente. É o contrário. Existe um reino divino aqui. Existe uma vibração espiritual divina disponível aqui. Quando a gente ficar em silêncio, ela vai, nós estamos ficando em silêncio só para perceber isso. Como é que nós vamos perceber dormindo? Tá? Então, não deixe esse, esse sono é conhecido meu. Sabe? Muito conhecido meu. Quem notar vai perceber, é um sono diferente do comum, é um sono pesado. A Bóbera quase que está com um chum, ela fica assim, só tem água, só. Aí a pessoa mudou o assunto, ligou na novela, acabou o sono. Ela falou, ah, agora acabou o sono, deixa eu ler um pouquinho esse negócio, pegou lá, deu o sono. Então, afasta de satanás, entendeu? Tem que ser firme com esse erro aí. É um erro mental. Então, o satanás é a crença em dois poderes. O ideal para nós é nós manifestarmos a mente do Cristo como a nossa totalidade. Que é a mente do Cristo, o objetivo. Então, mas é para acreditar mesmo. É para acreditar. Quando vem esse sono de Deus, não vem. Entendeu? Porque, enquanto você tiver... Quando a pessoa está fazendo a meditação, ela parte do quê? Ela parte de uma crença em dois poderes. Do bem e do mal. Senão, não precisava fazer a meditação. Você vai, através da meditação, você vai chegar. O que eu quero dizer é o seguinte. A meditação tem aquele eu pronto, o absoluto. Você está achando que não é esse eu absoluto. Se você estivesse achando que fosse, não iria meditar. Não é isso? Então, o que eu estou achando? Eu estou achando que eu sou um eu mortal, acreditando bem no mal. Eu vou meditar para isso. Aí vem o sono querendo me impedir que eu faça isso. É da mesma mente mortal que tem esse sono. Que quer se auto-preservar. Entendeu? Esse negócio de satanás, a pessoa pensa que é um ser com um chifre, um arpão. Tudo aquilo que desvia a nossa mente de aceitar que nós somos a mente do Cristo, você pode ser, em linguagem de Bíblia, seria um satanás. Uma tentação de dizer que nós somos menos do que a imagem semelhança de Deus. Entendeu? Não, aí que tá. A Bíblia fala mais a frase, orar e vigiar sempre. Quanto mais você medita, quanto mais você medita, mais facilidade você tem para meditar. E mais você vai ter influência da mente carnal na sua vida. Mais influência tem. Porque a mente carnal, ela tem uma, chama de inércia, uma inércia de, de querer se manter. Entendeu? A pessoa tá aqui. Por que que a pessoa, por exemplo, tá fazendo a meditação, e, ela resolve, por exemplo, fazer meia hora, de meditação, alguém distrai a qualquer atenção, daqui a pouco ela esqueceu da meditação. Nesse horário de terços e quintos aqui, o que tem de gente que fala, ah, só que quando eu me lembro, já passou das oito e meia. Outra hora, quando eu me lembro, esse quando eu me lembro, é que é o problema. Sabe? Porque, quando, quando são interesses profanos, que é o exemplo de dinheiro que eu falei aí, você ficar sem dormir aqui, eu vou jogar esse pedacinho de giz aqui, se a pessoa falar assim, a hora que passar lá dentro do seu olho, o pedacinho de giz, você ganhou um milhão de dólares. Aí a pessoa fica aqui, fica aqui no estado de alerta aqui. Sabe quando que essa pessoa vai cochilar aí? Ela cochila nunca. Entendeu? Eu posso ficar meia hora para jogar o chiste, ela vai ficar meia hora sem cochilar esperando. Agora, para esperar o Cristo, ela cochila. Entendeu? Eu falo, não, mas está gostoso, eu cochilei aqui, o Cristo está funcionando enquanto o outro mundo está bem. Isso é a crença que eu, percebeu? Olha que funciona. Mas, Bárcio, onde que está esse ponto? Eu não quero que eu, que eu quero que eu leia, que faz dormir, porque conscientemente, a gente gosta dessa aposta de ler, muito claro, a hora que eu cheguei. Vamos supor que eu seja teu vizinho, vamos supor que eu seja teu vizinho, e saiba, por exemplo, desse horário de meditação. O que meia, ela vai querer fazer meditação. E eu detesto essa vizinha, eu detesto essa minha vizinha. Então, quando eu chegar perto do horário de meditação, eu fico aqui, ela vai dormir, vai dormir, vai dormir, não vai meditar. E eu transfiro esse pensamento para a sua cabeça. Isso é telepatia pura e simples. É a capacitação, então, beleza? É lógico, tudo, porque nós, alguém está enxergando, o tanto de homem de pensamento, que está passando por aqui, ué, ninguém enxerga. Então, é isso que eu estou falando. É uma faixa de satanás mesmo, isolado para valer firme no começo, até a mente do Cristo se revelar. Sabe? Porque nós estamos dentro de um mar de pensamentos. Aqui, nós estamos com pensamentos positivos. Voltados para a verdade, então, quem enxergar, a linha de pensamento aqui, deve estar enxergando algo bonito. Bom, nós saímos na esquina e encontramos um boteco aí. Está todo mundo lá, jogado, indo para cá, não sei o que. Já tem outra atmosfera dentro do planeta. E assim vai. Hospital é outra atmosfera, tragédia, passo-cemitério é outra atmosfera. Cada um tem a sua... Cada local do Play Center tem a sua atmosfera ilusória. Quando nós formos meditar, nós estamos em uma fase de transição entre esse estado hipnótico para o real nosso. E se nós nos estivéssemos conscientes, não precisaríamos meditar. Entendeu? Agora, a pessoa fala assim, Deus é tudo, Deus é tudo, então está tudo bem, eu já começo a meditar. Se deu sono, não deu dormir, não é esse o caminho. Por isso está na Bíblia a frase, orai e vigiai sempre. Porque a pressão que nós temos, tudo que está de acordo com o erro, com a crença carnal, tudo que está de acordo, ninguém entra em desacordo conosco. Entendeu? Mas onde entra alguém falando sobre a verdade, vai ter o choque na crença. Porque nós estamos anulando a crença. Isso é mais ou menos. Existe também a teoria, que se está anulando, e que dependendo da... como é o termo agora? Afinidade. Afinidade. Afinidade que eu tenho, de captar de receber essas mentes negativas, isso depende do meu estado. É, não é? Mas eu não concordo nisso. Não é assim mesmo. Não é? Lógico que não. É o que está dizendo. Esse problema é combinar, é que a gente não consegue fazer isso daí, mas eu sempre falo isso daí, combina de 10 pessoas, fica pensando que você está mal, está mal, está mal. Você pode estar... Agora, se você te alerta espiritualmente, pode ficar o mundo inteiro meditando isso. Sabe? Aí que é a questão. Mas, se eu não estou receptivo, eu queria falar, minha mente não... Não está receptivo espiritualmente. Não é estar receptivo ou não, é se está ou não, alerta espiritualmente, isso que eu estou falando. É porque... Eu vou supor que a pessoa... Quer um exemplo? A pessoa está lá, ela fala assim, estou cegada agora, vou fritar um ovo aqui. Está desligada lá, a mente dela está descontraída, sossegada, pensando sossegadamente naquilo. Ela não percebe que a mente dela não está concentrada naquele momento. Bom, olha o que acontece. Eu estou dando só um exemplo de uma pessoa com raiva, mas, ninguém sabe a quantidade de pensamentos erróneos que estão perambulando aí. São mais erróneos do que divinos. Quem duvidar, só do jornal, da televisão. A pessoa pega um telejornal, passa uma tragédia lá. Quantas pessoas estão sintonizadas naquela tragédia? No mesmo horário. Então tem, por exemplo, milhões de pessoas ali. A pessoa está aqui, eu vou fazer meditação agora, pensar que sou um com Deus. Aí está naquela onda. Ela também está na onda humana para começar a fazer meditação. Se ela não for firme para começar, ela não sai do começo. Entendeu? Depois, com muita prática, quanto mais tempo ela vai dominando, lógico, vai facilitando. Mas, por mais que a pessoa... Jesus pedia para os discípulos orarem por ele, não precisa dizer mais nada. Olha o estar que deixaram. Aquela consciência que estava lá. quer dizer, o orar e vigiar sempre é uma norma enquanto a pessoa, enquanto não houver um despertar em massa, que é todo mundo sair por ele, somente de Deus, somente de Deus, todo mundo souber isso, houver uma realização pessoal, coletiva, nós vamos estar seguindo aquela norma que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém.